Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a aula 6 do curso de Química, que eu disponibilizo gratuitamente aqui no canal. Então, se você não assistiu ainda, vai lá, assiste todas as aulas anteriores. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, nessa aula 6 eu vou falar sobre substâncias químicas e se algum termo que eu falei aqui ainda não está muito claro, eu sugiro que você assista as próximas aulas anteriores ou me deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha que não ficou muito claro, tá bom? Então, vamos lá, substâncias químicas. Nessa aula eu vou abordar o que é substância, sua definição de substância, fases e sistemas, então vou falar sobre a diferença entre fase e sistema, vou falar da definição de substância pura e te mostrar como você vai identificar o que é uma substância pura e vou falar também de mistura, como você vai identificar o que é mistura e a definição de mistura, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que é substância? Substância é qualquer porção de matéria que tem propriedades definidas e características. Então, substância, por exemplo, um álcool é uma substância com um ponto de ebulição específico, com uma cor específica, com um odor específico e por aí vai, uma cor específica. Então, substância é qualquer matéria que tenha as propriedades bem definidas e características que a gente consegue utilizar para identificar. E o que são fases do sistema? Fases são qualquer porção de matéria que apresenta as mesmas propriedades. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas misturas com fases. O que é fase? Quando eu consigo identificar as diferentes substâncias que estão aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema com duas fases, porque eu consigo ver diferentes propriedades aqui. E aqui eu tenho só uma fase, porque eu só consigo ver uma propriedade, uma característica. E o que é sistema? Sistema é a porção de matéria escolhida para ser estudada. Então, por exemplo, nessa minha mistura aqui de uma fase só, eu falo que ele é um sistema homogêneo. Por quê? Eu só consigo identificar uma fase. Então, o sistema de uma fase só é sistema homogêneo. E agora, esse outro, que eu tenho duas fases, é um sistema heterogêneo, porque eu consigo identificar mais de uma fase. Então, basicamente, sistema homogêneo é sistema uma fase só. Então, homo, uma, hétero, duas ou mais. Por exemplo, e aqui eu cito que o sistema de uma fase só é um sistema mono, mono, uma, um só, monofase com uma fase só. E esse meu sistema aqui é bi, porque eu tenho duas fases, tá? E heterogêneo eu posso ter até mais de duas fases. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema de três fases. Então, eu tenho três fases que eu consigo ver a olho nu. Esse é um sistema também heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque eu tenho mais de uma fase. E eu chamo ele de trifásico, porque é três fases. Pode ter até mais, tá bom? Mas, geralmente, nos exercícios, eles focam mais até três fases. Então, sistema homogêneo, uma fase só ou monofásico, heterogêneo, mais de uma fase. Se eu tiver duas fases, eu chamo de bifásico. Se eu tiver três fases, eu chamo de trifásico. Bem simples. Bom, agora o que é substância pura? Substância pura é quando eu tenho apenas um tipo de matéria. Ou seja, ela não está misturada com nenhuma outra substância. Ela está no seu estado puro. É só ela e pronto. O que acontece? As moléculas, elas podem ser simples ou composta. Mas, eu posso ter substância pura nos dois casos. Por que? Isso vai ter um dependente das minhas fases. Das fases homogêneas e das fases heterogêneas. Então, eu vou explicar cada um para vocês. As moléculas simples, elas são constituídas apenas por um tipo de elemento químico. Apenas um elemento químico. Por exemplo, H₂. Eu só tenho moléculas, átomos de hidrogênio. Ou O₂, o oxigênio que a gente respira. Eu só tenho átomos de oxigênio. Agora, quando eu junto, faço uma reação química entre H₂ e O₂, eu formo uma substância composta. Que é o quê? Constituída por mais de um tipo de elemento químico. Essa substância composta é o quê? A nossa água, o H₂O. Então, a substância composta é quando ela tem mais de um tipo de átomo. Então, por exemplo, a água, ela tem hidrogênio e oxigênio na molécula. Então, substância simples, eu tenho apenas um tipo de átomo. Então, não confunda molécula e átomo. Átomo, cada um desse aqui é um átomo. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho dois átomos de oxigênio. E quando eu tenho uma molécula formada apenas de átomos iguais, eu tenho uma substância simples. Quando eu tenho uma molécula, molécula, isso aqui é uma molécula formada com átomos diferentes, eu tenho uma substância composta, ok? Então, moléculas, eu tenho dois tipos de moléculas. As moléculas simples, as moléculas compostas. Molécula simples, ela tem apenas um tipo de elemento químico. Por exemplo, a do H2 e O2. Moléculas compostas, ela tem dois ou mais tipos de elementos químicos, por exemplo, H2O. E fase? Então, a fase, eu posso ter a fase homogênea, que é apenas um estado, uma fase, um estado físico, uma fase. Que eu posso ter a água, por exemplo, no estado líquido ou no estado sólido. Então, nesses dois casos aqui, elas são homogêneas, porque eu só tenho uma fase, só tenho um estado físico. E heterogênea? É quando eu tenho duas fases misturadas. Então, por exemplo, eu posso ter água líquida com gelo. Eu só tenho a água aqui, ou seja, eu só tenho uma substância. Continua sendo uma substância pura, mas a minha fase é heterogênea. Então, eu posso ter substância pura, heterogênea, que é nesse exemplo aqui. Então, o que é substância pura? É quando eu só tenho um tipo de substância. Por exemplo, eu só tenho água. Então, isso é substância pura. Mas eu posso ter essa água em diferentes estados físicos. Se eu tiver, por exemplo, um copo com água e gelo, eu tenho substância pura, porém, é uma mistura heterogênea, porque eu tenho mais de uma fase, tá bom? Então, substância pura e fase são coisas diferentes. Quando eu falo substância pura, é só um tipo de substância. Quando eu falo de fase, eu estou falando do estado físico daquela substância. Então, eu tenho que olhar as duas coisas. E quando que eu tenho mistura? Mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias puras. Duas ou mais substâncias puras ou componentes juntos, misturados. Eu também posso ter a mistura nas fases homogênea ou heterogênea, tá bom? Então, fase, eu posso ter tanto substância pura quanto mistura homogênea e heterogênea. Quando eu estou falando de mistura, a minha substância, a minha mistura homogênea, ela é chamada de colóide, que eu já vou explicar. E ou solução. Então, eu vou falar primeiro de mistura homogênea. Mistura homogênea é mistura com apenas componentes missíveis. O que é missível? Que pode se misturar, que consegue se misturar entre eles. E como eles conseguem se misturar, eles têm apenas uma fase que eu consigo identificar olho nu. Então, os componentes missíveis são que conseguem se misturar. E como eles se misturam, eu só consigo ver uma fase a olho nu. Aqui, por exemplo, eu tenho água se eu misturar com sal, tá? Eu tenho duas substâncias puras, vamos dizer assim. Se eu misturar água com sal, eu vou ter uma mistura. Se eu colocar pouco sal, eu não vou conseguir visualizar o sal, porque ele vai se diluir, ele vai se misturar, porque ele é missível em água. Então, quando eu tenho água salgada, água com sal, a olho nu, eu não consigo identificar que aquilo é uma mistura. Eu só estou vendo uma fase, tá? Então, eu só estou vendo uma fase, uma fase líquida aqui. É uma mistura, porém homogênea, porque eu tenho mais de uma substância juntas, misturadas. Aí, eu tenho dois tipos de substâncias homogêneas. O coloide, que é uma mistura com partículas entre 1 e 1.000 nanômetros, que podem ser observadas no microscópio. Então, quando, o que acontece? Quando eu tenho uma substância homogênea, a olho nu, eu não consigo identificar diferentes fases. Mas, se eu colocar no microscópio, eu consigo ver diferentes componentes. Por exemplo, o sangue humano. O sangue humano, a olho nu, você acha que é uma mistura homogênea, porque você não consegue ver os diferentes componentes. Mas, se eu colocar o sangue humano no microscópio, eu consigo ver diferentes células. Por exemplo, as plaquetas, glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, consigo ver micro-organismo ou qualquer coisa que estiver no sangue. Então, é uma substância homogênea, porém, quando colocado no microscópio, eu consigo identificar os componentes. Então, nesse caso, eu chamo de coloide, que é quando é uma mistura homogênea, sim, a olho nu, eu só consigo ver uma fase. Porém, quando colocado no microscópio, eu consigo identificar os diferentes componentes. por exemplo, o sangue. O leite também, tá? Se eu olho nu, o leite é branquinho, homogêneo, mas se eu colocar no microscópio, eu consigo ver diferentes componentes no leite. Então, também é um coloide. Agora, o que é solução? Solução é quando eu tenho partículas menores que um nanômetro, que não podem ser observadas no microscópio. Então, mesmo que eu coloque no microscópio, eu não consigo visualizar as diferentes componentes. Por exemplo, se eu misturar água e sal novamente, eu tô misturando o solvente e o soluto e eu formo uma solução. Se eu colocar essa solução no microscópio, eu não consigo ver as diferentes componentes. Então, nesse caso, eu falo que é uma solução e não um coloide. Então, coloide, qual a diferença? Tem dois tipos de substâncias homogêneas, coloide e solução. Coloide, eu coloco no microscópio, eu consigo ver. Solução, coloco no microscópio, não consigo ver os diferentes componentes, tá bom? Agora, eu vou falar de substâncias heterogêneas. Substâncias heterogêneas são substâncias com componentes imissíveis, ou seja, que não conseguem se misturar, portanto, eles apresentam mais de uma fase que eu consigo ver a olho nu. Então, novamente, um exemplo da água. Se eu misturar a água com o óleo, o que vai acontecer? Eles não se misturam, são imissíveis. Então, eles vão continuar sem se misturar. E daí, eu vou conseguir ver as duas fases aqui da água, a água e o óleo. Eu consigo ver duas fases. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura heterogênea, quando eu não consigo misturar os componentes. Os componentes não se misturam, são imissíveis. bom, agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Qual a diferença entre fase e componente? Componente é o quê? Diferentes substâncias que compõem o sistema. Então, por exemplo, eu tenho água, eu tenho sal, eu tenho açúcar, o que for. Eu tenho diferentes substâncias compondo a minha solução ou a minha mistura. fase é o quê? É a porção de matéria com as mesmas características. Então, fase, por exemplo, quando eu misturo água e sal, eles não são os mesmos componentes, mas eles estão misturados. Então, eu estou vendo uma fase só, quando eu não consigo ver mais do que uma característica, mesmo que eu tenha diferentes componentes. Por exemplo, quantas fases e componentes há em uma mistura de água, sal e gelo? Então, vamos pensar. quantas fases eu estou vendo e quantos componentes eu estou vendo em uma mistura de água líquida, gelo e sal? Bom, aqui eu tenho água salgada é uma fase, o gelo é outra fase, que eu estou conseguindo ver olho nu, e o sal aqui embaixo, outra fase. Então, que fases eu tenho? Eu tenho o gelo que está no estado sólido, eu tenho a água salgada que está no estado líquido, e eu tenho o sal que está no estado sólido. Nessa minha mistura aqui, eu tenho três fases. Então, é o sistema trifásico, que eu tenho o sal lá embaixo, a água salgada mais o gelo, então eu tenho três fases. No entanto, quantos componentes eu tenho? Bom, eu tenho água, que é o quê? A água no estado sólida e líquida, porque gelo é água, a água no estado sólido é o mesmo componente, a mesma substância. Então, eu tenho a água no estado sólido e líquido e eu tenho o sal no estado sólido. Portanto, mesmo que nesse componente eu tenha três fases, eu tenho, mesmo que nessa mistura eu tenha três fases, eu tenho dois componentes apenas, apenas a água e o sal, tá bom? Então, fique bem atento a isso. Fase é as diferentes fases que eu consigo ver a olho nu, o que eu tô vendo, se é trifásico, monofásico. Componente, o que eu tenho nessa mistura, que substâncias eu tenho nessa mistura? Bom, eu tenho água, mas eu não posso falar que eu tenho gelo, porque gelo é água, então eu tenho água e tenho sal, tá bom? Mesmo que a água esteja em duas fases, em dois estados físicos diferentes, tá bom? Bom, em resumo, um sistema ele pode ser homogêneo ou heterogêneo, homogêneo quando ele tem apenas uma fase, heterogêneo mais de uma fase. O sistema homogêneo ele pode ser composto de apenas substâncias puras, ou seja, apenas um tipo de substância ou misturas homogêneas, tá? Então, um sistema homogêneo ele pode ser um sistema só com uma substância pura ou só apenas com uma mistura homogênea com mais de uma substância, porém, eu só vejo uma fase. E o sistema heterogêneo? Eu posso ter também substâncias puras, porém, em diferentes estados físicos, por exemplo, água líquida e gelo é uma substância pura, porém, em estados físicos diferentes, eu tenho uma mistura heterogênea. E eu tenho a mistura heterogênea também. bom, as substâncias puras elas podem ser simples quando eu tenho apenas um átomo, um átomo, por exemplo, H2, ou ela pode ser composta quando eu tenho mais de um átomo na mesma molécula, por exemplo, H2O, eu tenho um átomo de hidrogênio e oxigênio. E a mistura homogênea, ela pode ser um colóide, que é aquela mistura que é olho nu, eu só vejo uma fase, porém, quando eu ponho no microscópio eu consigo ver os componentes, ou solução, que mesmo eu colocando no microscópio eu não vejo mais de um componente, tá bom? Bom, gente, acho que é isso, sistema homogêneo e heterogêneo. Mesmo no sistema homogêneo eu posso ter apenas substâncias puras, heterogêneo também, lembrando que a água pode estar no estado sólido e líquido ao mesmo tempo, misturados. Eu tenho a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Substância pura, eu tenho a simples e a composta. Simples, por exemplo, H2, só tem um tipo de átomo. Composta, H2O, é uma substância pura porque é só água, mas composta por quê? Porque tem dois tipos de átomo na mesma molécula. Mistura homogênea, colóide, tem apenas um tipo de, eu não consigo, tem apenas uma fase, olho nu, mas o microscópio eu consigo ver. Solução, uma fase olho nu, mas o microscópio eu não consigo ver. E substância simples, novamente, pode ser listado de heterogênea, simples e composta do mesmo jeito, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreve, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma aula e ativa o sininho para você saber quando eu postei a próxima aula, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo com a lista de exercícios adicionais. E se você gostou, deixa um joinha que me ajuda muito a crescer o canal e me deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão para as próximas aulas, tá bom? Bom, é isso, gente. Muito obrigada.